Eu nunca toquei em nenhuma substância, mas... Olhe para os meus olhos e veja, eles estão sempre chapados. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. É verdade que esse mecanismo humano é a mais sofisticada indústria química neste planeta? Então, se você souber como gerenciá-la bem, você pode produzir o que quiser com ela. De todo modo, teve um cientista israelense, ele estava fazendo pesquisas sobre a cannabis e o seu impacto no sistema neurológico. Em mais ou menos quatro anos e meio, ele veio e disse Existem milhões de receptores de cannabis no nosso cérebro. Mas por quê? Então ele lançou essa informação para todas as outras disciplinas científicas para descobrir por que no cérebro humano existem milhões de receptores de cannabis. Muitas coisas engraçadas aconteceram em todo o mundo dentro desse contexto. Então os neurologistas vieram e disseram O cérebro está esperando que você produza cannabis no seu sistema. Ele não está esperando que você fume. Ele está esperando que você a produza de modo que ela se torne o equalizador de humor para você o tempo todo. Mas a maioria dos seres humanos se tornou indústrias químicas ineficientes ou eles são apenas CEOs muito ruins gerenciando uma indústria incrível. Então as pessoas começam a fumar o de fora. Essa não é uma questão moral para mim? Mas o fato é que existem estudos substanciais que estão sendo deixados de lado por alguns dos ativistas que querem promovê-la. Existem estudos substanciais que mostram que a sua capacidade de decisão algumas dimensões do seu cérebro particularmente associadas à tomada de decisão ficam bastante suprimidas. Se você fuma maconha por 30 dias e isso vai durar de 4 a 5 anos, a sua capacidade de decidir é claramente afetada. Com esse tipo de mente, com esse tipo de cérebro, se você entrar num tribunal e minha vida estiver em suas mãos, eu não quero um advogado que fuma cannabis. Eu não quero um cirurgião que fuma cannabis me operando. Se a pessoa está apenas fumando na esquina de uma rua sem fazer nada a ninguém, isso é o problema dela. Mas definitivamente eu não quero que o meu cirurgião fume maconha e me opere. Sim ou não? Você quer? Também não quero que os outros motoristas, porque eu dirijo a uma certa velocidade, eu não quero que os outros motoristas fumem e dirigam junto comigo. Não quero? Também não quero nunca que o meu motorista, se em algum momento eu me sentar no banco de trás, que ele tenha fumado isso, pode escolher, mas nós não queremos isso. A maioria das pessoas não quer isso, porque elas sabem o que isso levará. Então o que estamos procurando para nos divertir, nós o fizemos dessa maneira. Isso significa essencialmente que hoje 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. O resto do mundo está tentando alcançá-los. As pessoas estão começando a tomar remédios muito cedo na vida. Os restantes 30%, é claro, estão usando as coisas das quais você está falando. Por que parar apenas com a cannabis? Por que não usar cocaína, já que ela realmente nos excita? Eu lhe disse que essa não é uma questão moral para mim. É uma questão de se isso vai elevar a sua vida ou suprimi-la. Se isso vai permitir que você viva a sua vida plenamente, ou vai fazer de você uma vida menor do que você é, ou do que você é capaz. Nada menos do que você é capaz de fazer deve acontecer nesta vida, não é? Seja por qual razão for. Seja por causa de suas atitudes, ou de seu estresse, ou da sua droga, ou seja lá por qual razão. Você não deve se tornar um ser humano menor do que você pode ser. Você deve maximizar esta vida, porque tudo o que você tem nesta vida é o quão intensa e profunda é a sua experiência de vida. Isso é tudo o que há. E se metade do tempo você está entorpecido, você vai perder essa possibilidade, mas se você vier até mim, posso ensinar a você uma maneira. Você simplesmente se senta aqui e fica chapado, não? Sério? Não somente eu, eu faço isso com muitas pessoas, milhares de pessoas, elas apenas se sentam e boom. Todo dia pela manhã posso mostrar a você milhões de pessoas que fecham seus olhos com lágrimas de êxtase escorrendo. Porque há uma maneira, há uma maneira de ativar este sistema, porque não há nenhum complexo químico neste planeta como este aqui. Quando tudo está aqui, é melhor aprender como usá-lo. Se investirmos algum tempo no início de sua vida, sem muito esforço você pode chegar lá. Um certo cientista, nos Estados Unidos, estava trabalhando no impacto da canábis na consciência humana. Por quase 18 anos, o governo dos Estados Unidos deu a ele 30 quilos de maconha por ano para fazer experimentos. 18 anos de experimentação e ele não produziu nada. Então, no final dos anos 80, quando a situação das drogas estava piorando e eles cortaram essa cota de 30 quilos de maconha que estavam dando a ele e produziu nada. Não sabemos para onde estavam indo esses 30 quilos, porque você não fez nada. Ele tentou explicar que tinha feito muitas coisas, mas que ainda não tinha chegado a uma conclusão. Mas eles disseram que nada estava sendo feito e cortaram a cota de maconha. Então, ele se mudou para Israel. O governo de Israel olhou para o seu trabalho e decidiram dar a ele. Então, eles lhe deram os mesmos 30 quilos de maconha por mais seis a oito anos. Então, ele apresentou isso. Ele realmente produziu provas de que dentro do cérebro humano, em todo o cérebro humano, existem milhões de receptores de canábis. Portanto, essas informações, o que fazer com isso, eles não sabiam. Então, eles espalharam. Deram aos antropólogos, deram aos fisiologistas, deram aos neurologistas. Eles deram a todos os tipos de pessoas. Existem milhões de receptores de canábis no cérebro humano. Qual é a explicação? Como? Por quê? Então, os antropólogos disseram que talvez em algum momento da história, talvez todo mundo estava se dopando. O que não pode ser, porque em muitas partes do mundo, ela nem mesmo cresce. Então, vários tipos de explicações apareceram, nada de sensato surgiu. Então, os neurologistas, depois de uns dois anos e meio, analisando isso em vários níveis, disseram que quando o ser humano está em um certo estado de experiência, o próprio sistema humano produz as químicas necessárias pelas quais está esperando. Então, esses milhões de receptores de canábis estão esperando que você os produza. Aqueles que não conseguiam produzi-lo, tentavam colocá-lo de fora e danificavam o sistema. Olhe para mim, estou sempre radiante. Olhe nos meus olhos e veja, estou chapado. Nunca usei nenhuma substância, mas sempre chapado. Porque o próprio sistema faz isso. Então, na Índia, tem sido enorme, nos sistemas do yoga, houve um foco enorme na glândula pineal. Você sabe? Você conhece a glândula pineal? Por muito tempo, A medicina moderna praticamente a ignorou. Eles disseram que há tantas coisas nesse corpo, as quais sequer damos importância, porque não estão relacionadas com as situações de saúde do dia a dia. Hoje, o máximo que chegaram é... Eles estão começando a dizer que essas secreções da glândula pineal, se estiverem funcionando, se estiverem ativas, não haverá mudanças de humor em você. Essa não é a questão. Existe todo um sistema do yoga para ativar a glândula pineal. Se você ativar isso, e se gerar uma quantidade suficiente de secreção, você ficará em êxtase em todo momento de sua vida. simplesmente todas as células do seu corpo estarão explodindo, o tempo todo. Agora, quando você é assim, se você come, se você não come, se você dorme, se você não dorme, nada importa, porque você está irradiante. Nesse estado, tudo é simples. Apenas não importa. Você pode funcionar no seu melhor. Por quê? Você pode usar efetivamente seu corpo e sua mente da melhor maneira possível. Existem provas médicas suficientes para isso. Somente quando você estiver no estado máximo de prazer. Caso contrário, não poderá usar seu corpo. Você não pode usar sua mente plenamente. Tanto esse corpo quanto essa mente, você pode explorar todo o potencial do que são apenas quando você estiver em um sustentável nível de agradabilidade dentro de você. Caso contrário, você é um maldito problema por si só. O tempo todo, você é um problema por si só. Isso não funciona. Então, seja qual for o esforço que um ser humano está fazendo, se ele vai ao templo, se vai ao bar, se quer ir ao paraíso, esse é todo o esforço, não é? Não é esse todo o esforço? Ele quer que algo maior do que o que está acontecendo agora aconteça com ele. Não é? Não é a razão pela qual ele está bebendo, porque está orando, porque está se drogando e porque ele pensa que quer ir ao paraíso. Ele quer que algo mais aconteça, não é? Olhe para isso simplesmente. Algo mais acontecerá apenas se sua percepção for aprimorada, não de outra forma. Não é assim? Portanto, todo o sistema do Yoga é focado apenas no aumento da percepção. Se sua percepção é aprimorada, algo mais, você não precisa procurar por isso. Está acontecendo em tamanhas proporções que você precisa aprender a lidar com isso. Grandes coisas vão acontecer. Se você conseguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema? Um problema sério? Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente. Existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadguru, esses planos de construção precisam ser feitos, porque fazemos tudo por nós mesmos. Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? A nossa mente é uma tremenda dádiva, visto que ela se lembra, vividamente, de cada experiência e de cada informação que surge no nosso caminho. Bem, isso pode ser transformado em uma imaginação fenomenal, mas, se você perder o controle sobre a sua imaginação, se você perder a discriminação entre o que é a imaginação e o que é a realidade, entre o que é futuro, o que é presente e o que é passado, então, a sua mente se tornará o seu maior inimigo. A maioria dos seres humanos não está sofrendo a vida, eles estão simplesmente sofrendo sua memória e sua imaginação. O que aconteceu há 10 anos, eles ainda sofrem. O que pode acontecer depois de amanhã, eles já estão sofrendo. Isso não é sobre a vida. Isso se trata da falta de controle sobre as duas faculdades mais fantásticas que os seres humanos têm, um sentido vívido de memória e um sentido fantástico de imaginação. Não se preocupe com o seu futuro. Se você conduzir bem o seu presente, o futuro florescerá naturalmente. Nós só podemos trabalhar com aquilo que está em nossas mãos neste momento. Você não consegue trabalhar com aquilo que está na sua mente. Você consegue planejar para aquilo que está na sua mente, mas você não consegue fazer nada a respeito daquilo. Você só consegue agir no momento presente. Você só consegue lidar com aquilo que está ali neste exato momento. Aqueles que estão muito absorvidos em seus próprios pensamentos e emoções, que estão constantemente, talvez, nas redes sociais ou algo assim, eu acho que vocês devem se livrar do seu telefone e dar um passeio na floresta, se não for possível todos os dias. Ao menos um ou dois dias por mês, você deve se perder em algum lugar. Simplesmente fique sozinho na natureza, caminhe, sente-se, observe. Se você prestar atenção o suficiente, você vai ver que você ficará tão encantadoramente apaixonado com cada pequena coisa na existência, porque a forma como uma única formiga é feita, é demais para você e para a sua inteligência compreenderem exatamente como isso é feito. Aqueles que não descortinaram seus olhos para a criação, que ficam muito encantados com suas próprias criações mentais, que são os seus pensamentos, a parte suculenta sendo a emoção, quando o seu pensamento e a sua emoção se tornam mais importantes do que a criação do Criador. Isso significa que você se tornou uma tragédia perceptiva. Você não percebeu a natureza da vida de forma alguma. Nós sabemos muitas coisas, podemos fazer muitas coisas, mas nós não conhecemos coisa alguma em sua totalidade. Então essa é a natureza da existência. Se você prestar atenção nisso, naturalmente, seu próprio pensamento e sua emoção irão para um segundo plano. Você ainda pode apreciá-los, mas você sabe como isso é insignificante. Portanto, é muito importante que, se você quiser experienciar as múltiplas dimensões da vida, é preciso que você não seja sério. Você se torna sério somente porque você tem levado a sua própria existência muito a sério. Embora estejamos aqui neste cosmos por um período de tempo minúsculo, este é um vasto cosmos. O próprio sistema planetário, o sistema solar no qual existimos é uma partícula e nisso o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, o lugar em que você mora ou a cidade em que mora é uma super micropartícula e nisso você se tornou um grande homem ou uma grande mulher e é por isso que você é tão sério com relação à vida. É um breve período de tempo que você tem enquanto vida e nisso, se você se leva muito a sério, você é uma grande piada. O segredo da vida é ver tudo com um olhar não sério, mas estar absolutamente envolvido como em um esporte. Portanto, tenha um espírito esportivo por toda a vida. Se você quer ter um espírito esportivo por toda a vida, você tem que ser capaz de ver que a sua existência é importante para os tempos em que vivemos, mas não tem relevância eterna, a menos que você toque a dimensão eterna de quem você realmente é. A vida é tão breve, somente fazendo aquilo que realmente importa para você é que a sua vida vai valer a pena. se um envolvimento genuíno tiver que ocorrer na sua vida, para que você se entregue de forma absoluta, você deve estar fazendo algo que realmente, que verdadeiramente importe para você. É importante que você descubra isso. Quando digo que é importante descobrir isso, você não precisa passar metade da sua vida procurando por qual é a minha paixão. Não. você apenas tem que descobrir essa habilidade de fazer com que tudo seja seu. Quando tudo é seu, este mundo inteiro é seu, este cosmos é seu. Então, quando for uma parte de você, se você se envolve absolutamente e constantemente se esforça para criar aquilo que importa para você, aquilo que você realmente aprecia, então, a sua existência em si valerá a pena. não necessariamente as suas ações, não necessariamente aquilo que você alcança e que pode vir a não alcançar, mas a sua existência em si valerá realmente a pena porque só respirar e ser é um fenômeno. Não existe fenômeno maior do que a vida. Se isso não vale a pena, se isso não vale a pena, o que valerá? onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. não existe Obrigado.